Olha só meu, colocar na tela aqui algumas imagens breves do treino do Grêmio, deixa eu ver se está sem o som certinho aqui, está tudo certo, a princípio está tudo certo. Para falar de que? Para falar do Douglas Costa, que está aí às vias de retornar, deve ser opção contra o Atlético Paranense, Douglas Costa volta a treinar e deve retornar ao Grêmio contra o Atlético, goleiro Gabriel Chapecó também fez atividade normalmente após choque na vitória contra a equipe do Flamengo, o Grêmio voltou aos treinos após a vitória sobre o Flamengo com uma novidade, o atacante Douglas Costa foi integrado ao trabalho na tarde da terça-feira, o famoso ontem, e pode sim retornar ao tricolor contra o Atlético Paranense no próximo domingo na Arena da Baixada, o goleiro Gabriel Chapecó trabalhou normalmente após o choque sofrido no Maraca, o camisa 10 gremista está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda e fará toda a semana de treinamentos com os companheiros, assim retorna naturalmente a ficar à disposição do Felipão para a rodada do final de semana. Aproveitei para usar essa tela aqui e mostrar um pouquinho das imagens do treino, mas também o que eu gostaria de fazer, rapaziada, é colocar a nossa enquete, deixa eu ver porque não entrou a nossa enquete aqui ó, agora sim, agora sim vai entrar bonitinho aqui, Enquete, que está na tela e trata também de Douglas Costa, já que ele fica à disposição né, quem deve iniciar o jogo, iniciar o jogo de domingo o Grêmio Atlético Paranense 6 e 15 da tarde, Alisson ou Douglas Costa, e o Alisson e Douglas Costa ali ó, o professor é empate técnico aquilo ali hein, 52,3% para o Alisson e 47,7% para o Douglas Costa no Twitter. Perfeito, meu voto é no Alisson, tá? Mas para que eu vote no Alisson... Brincadeira, brincadeira Alisson. Para que eu vote no Alisson a gente precisa partir de uma premissa básica de que o Douglas Costa é muito mais jogador que o Alisson, o Douglas Costa é muito mais habilidoso, é muito superior ao Alisson tecnicamente, então a gente vai partir dessa premissa, tá? Aí eu vou começar a justificar então o meu voto no Alisson, o que acontece? O time do Grêmio está começando a ter uma cara mais de time, já está começando a se encorpar como um time, e parte de se encorpar como um time também tem o Alisson sendo um cara muito de se sacrificar, porque daí o que vai acontecer aqui? A gente tem que discutir o quanto o Alisson muitas vezes tecnicamente ele deixa a desejar, e sim, muitas vezes ele perde gols que não poderia perder, tipo bolas na trave, bolas dentro da área, enfim, mas ele é um cara que se sacrifica pelo time na questão composicional, na questão tática. Alguns pegam no pé, tá, mas o jogador é tático. É, mas é necessário, para o momento que o Grêmio vive hoje, a gente não está querendo pensar em título, a gente está pensando em dar show, a gente está pensando em conquistar três pontos, que seja de 1x0, gol de, sei lá, de canela, não me importa, mas o que importa é o Grêmio conseguir os resultados a partir do momento que tu tem uma cara de time, e essa cara de time, nesse momento, está se formando com o Alisson se sacrificando. Colocar o Douglas Costa dentro disso vai parar essa formação de cara de time, e aí, claro, tu vai ter uma qualidade técnica superior, mas que ao mesmo tempo tu não tem essa garantia de que ele já vai conseguir desempenhar nisso nesse jogo contra o Atlético, porque o Douglas Costa está vindo de lesão, ele vai ter que se readaptar novamente ao time, e tem um agravante, o Atlético Paranaense joga num campo de gramado sintético, que é diferente do que o Grêmio treina. Então, dentro de todas essas situações que eu estou mostrando aqui, eu não começaria esse jogo com o Douglas Costa, eu botaria o Douglas Costa em algum momento do jogo, principalmente para, assim, segundo tempo, dar uma correria para cima dos caras, pega os caras mais cansados, bota o Douglas ali já tentando pegar o ritmo dele e tal, mas com o Grêmio já mais construído dentro da cara de time, e nisso o Alisson se faz fundamental, então eu começaria com o Alisson. Cara, eu seguindo nessa linha de raciocínio do professor, e eu concordo bastante com ele, é claro que todo jogador do grupo hoje, independente de quem seja, até o criticado aqui por nós, o Paulo Miranda, eles têm que nos ajudar de alguma forma para a gente chegar cada vez mais perto dos fatídicos 45 pontos, que é o que realmente importa para o Grêmio nessa temporada, e ponto, eu acho que isso ninguém discute, né? Mas o jogo contra o Atlético Paranaense, na minha visão, assim, no meu ponto de vista, e principalmente por ser num gramado sintético, eu não sei se eu colocaria o Douglas Costa, depende da circunstância do jogo, porque tu tá parado já há muito tempo, tu já tá parado há muito tempo, e jogar numa grama sintética é muito diferente, cara, do que tu jogar no campo, é muito diferente, muito diferente. E aí, cara, assim, ó, grama sintética tem mais velocidade. Pra tu parar na tua correria ali, pra tu parar, tu trava mais a chuteira na grama sintética do que no gramado. No gramado, às vezes, tu dá aquele trancasso, e aí tu ainda dá um pouquinho mais escorregada na trava, na grama, na sintética, tu não vai ter isso aí, dificilmente tu tem. Eu não sei se não é perigoso tu botar o Douglas Costa nesse retorno, agora nesse jogo, mas, cara, é óbvio, depende da circunstância, daqui a pouco o Grêmio tá fazendo ali seus 2x0, ou 3x1, vamos supor, de boa, não vai ter tanto peso pro Douglas Costa, é incumprir função, ter que voltar pra marcar, enfim. Eu acho que a circunstância do jogo pode mostrar pro Filipão se ele vai botar o Douglas Costa ou não, mas hoje, pensando no Grêmio como o clube que precisa pontuar contra o Atlético Paranaense, pelo menos um empate, eu acho que o Grêmio vai vencer o jogo, sendo bem sério pra vocês. Eu primeiro estudaria a circunstância do jogo pra botar o Douglas Costa, começar com ele não, não começaria. E aí, gostou do que viu? Isso é um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre da 1h30 até as 12h30. Se gostou, deixa o like e te inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho